E aí galera, beleza? Então hoje eu vou estar ensinando pra vocês como ganhar essa caixa de lançamento do desenvolvedor Então galera, pra ganhar ela né gente, é até que vocês vão ter que vir aqui no Metaverse Champions né E vocês vão ter que vir aqui no Metaverse Events tá galera? E pra isso vocês vão ter que ver se alguém aqui ó, está jogando Tipo esse cara aqui ó, ele tá 1 galera, ele tá 1, ele tá 1 Ó, aí o que vocês tem que fazer? Vocês tem que seguir os Agmins, entendeu? Ó Calma Olha, eu não tô conseguindo né, seguir ele aqui ó, mas é só vocês seguirem tá? Tipo, eu não consigo seguir esse aqui Mas aí né, ó, vou seguir outro Tipo, esse aqui ó, esse aqui, esse aqui tá 1, esse aqui tá 1 Tá 1 também Aqui ó, já sigo esse galera, já sigo E vocês esperam ele entrar em algum server, entendeu? Aí se ele entrar no server, vocês vão lá e pega né, que eles vão tá dropando aí E GG tá galera? E vocês vão conseguir pegar aí tá? Então galera, foi esse vídeo, espero que tenham gostado tá? Então é assim galera, que é, meio que se faz assim mesmo Então foi isso, tchau pra vocês e fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí